Todo mundo está ligado que a seleção brasileira vem sendo duramente criticada pelos últimos jogos. E há quem diga que essa seleção é uma das piores de todos os tempos e que dificilmente vai conseguir uma Copa do Mundo nas próximas que virão. Mas aqui estamos hoje para fazer um experimento cabuloso e tentar finalmente conquistar esse Hexa. Acontece que a cada Copa do Mundo poderemos naturalizar um grande jogador do futebol mundial e fazer ele se transformar em brasileiro. Mas só vale um por Copa do Mundo. E a atual seleção que temos hoje é essa aí que está na tela. Vários jogadores promissores, alguns que já são craques nos seus times, mas que na seleção não jogam nada. O primeiro jogador é o Lionel Messi. Já vamos deixar ele para atuar junto com o Neymar de meias atacantes. Primeira Copa do Mundo, o Brasil caiu no grupo B com Gana, Moldávia e Suíça. A estreia da Copa do Mundo é contra Gana e vamos jogar sempre no modo técnico. A gente não mexe, não joga, literalmente não participa. A não ser se o Brasil chegar na decisão, aí sim a gente vai para o jogo. O Brasil aí tem o primeiro ataque, tabelinha, o Richarlison pediu, mas o cruzamento foi lá na segunda trave. Seleção de Gana ainda no primeiro tempo tenta 1x0. Olha só as jogadas, chute para fora. E o Neymar já está sendo caçado em campo, hein? Cartão amarelo para o 24 de Gana. Primeiro tempo termina 0x0. E a seleção de Gana tem o último ataque da partida. Já nos acréscimos, bola tocada, bateu, voltou, guardou. Brasil estreia na Copa com derrota. Segundo jogo do Brasil, agora encarando a seleção da Moldávia. Brasil tenta o primeiro ataque, bola levantada, Vini Jr. tentou uma bike. Moldávia responde nessa bola parada com um voleio, voleio para longe. Já no segundo tempo a Moldávia vem para o ataque, o Camisa 7 pede essa e isola. Juizão está marcando o pênalti para o Brasil, faltando 40 segundos para o fim da partida. E esse é o lance, é um pênalti em cima do Messi. Ele limpou e realmente foi, hein? Nossa, trava lá na perna dele. É o próprio Messi que bate. Será que vai fazer? Ele foi para a bola e no travessão, no rebote o Neymar perdeu. Inacreditável, cara. Impressionante. E o Neymar ainda fez a falta no rebote, chutou a panturrilha do cara da Moldávia. 0x0 que vexame. E com isso o Brasil ainda tem chance de classificação, mas precisa vencer a Suíça e torcer para a Moldávia empatar ou de repente vencer Gana com o placar mínimo. No primeiro tempo já termina 0x0 contra a Suíça. O Brasil tem que fazer o gol. Tem jogada aí de ataque e a Celesta chega. Vários jogadores ali na frente. O Rodrigo toca para o Wanderson, ele cruza. E o Richarlison perde. E tocando essa musiquinha com o Richarlison vibrante. O Brasil consegue o gol aos 40 do segundo tempo. Ele tabelou com o Vini. Aí o Alex Telles pegou na beirada, meteu na área. Richarlison bancou Vitor Roque no banco. Porém não adiantou de nada. O Brasil venceu, mas está eliminado na primeira fase da Copa do Mundo. Isso porque Gana bateu a Moldávia e o Brasil terminou em terceiro. E a grande campeã da Copa foi a Inglaterra. Bateu a Itália por 1x0. Agora o Portugal ficou com terceiro lugar, 3x0. Dá uma ligada na artilharia. Luke de Jong e Cristiano Ronaldo com 41 anos. Mas a gente vai deixar o robozão jogar todas as Copas aí. Vamos para a segunda Copa e olha quem foi convocado. Naturalizado o brasileiro. O Haaland será o nosso centro-avante. Segunda Copa e dessa vez o Brasil caiu num grupo mais difícil. Grupo D com França, Gana e a seleção do México. Para não ter que ficar aposentando os jogadores, vamos arrumar a seleção e vamos deixar o Messi nessa Copa também. A gente não vai mexer ali. O time está escalado com o Vini no ataque. O Haaland centro-avante e o Vitor Roque. Vai jogar um pouco mais para a direita. Primeiro jogo é contra a França e a seleção francesa já vem para o ataque. O Mbappé está esperando, mas o chute foi direto. Não tocaram para ele. Aí a França no segundo tempo segue atacando. Tem mais uma bola. E para fora. E fim de jogo. 0x0 França versus Brasil. Seleção brasileira encarando os mexicanos no segundo jogo. Primeiro ataque é do time adversário. O Brasil está parecendo pior do que da última Copa. Olha o chute. Passou perto. E o Brasil desce no ataque. O Vini pede e toca Alex Telles. Está o Neymar. Está também o Haaland e o Vitor Roque. Bola para o Haaland. Tocando a música do Brasil e gritando o gol Kleber Machado. Olha só o lance. Haaland toca. Aí vem bola. Cruzamento na medida. Vitor Roque faz Brasil 1x0. Gol do Brasil. Olha só o ataque. Haaland pega na beirada. Mandou ela para o Vini. Que malvadeza. Será que o Brasil vai desencantar nessa Copa? Segue a pressão. Haalandinho tenta o domínio. Consegue ganhar de 2. Rolou ela na frente. Esse chute foi horrível. Toca a música. Toca a música aqui. Vitor Roque está impossível. Bola com o Haaland. Ele faz a jogada toda. Deu o tapa. E o Vitor Roque bota lá dentro. Fim de papo. Vitor Roque 2, Vini 1. O craque foi o Haaland. Segunda Copa seguida que o Brasil encara Gana. Vamos lá que é o último jogo do nosso grupo. Está impossível. O Neymar bate a falta rápido. O Brasil aciona Vitor Roque. Que bate na gaveta. Impressionante como ele está decidindo. Mais um ataque brasileiro. O Haaland está ali na área. O Vini abre o jogo para o Alex Telles. Ele manda e Haaland para fora. Seleção de Gana responde. Vem o chute em cima do Marquinhos. Mas tem mais uma possibilidade. Olha o Brasil chegando para o segundo gol. Vem bola tocada para o meio. Alex Telles. E os jogadores brasileiros reclamam o início do segundo tempo. Lance polêmico. O Juizão acabou marcando esse pênalti do Marquinhos. E Gana tem a chance do empate. Quem bate é o Camisa 9. Ele contra o Ederson. Aí é na bola. Gol de Gana. Só que aí ele está impossível. Ele está fora de série. Quarto gol dele na Copa do Mundo. Vitor Roque. Se liga. Haaland na trave. Rebote. Vini. Goleiro pega outra bola. E tiraram mal. Deram no pé do Vitor Roque. Dominou com a esquerda. E fez com a direita. Vini Júnior marca o terceiro para o Brasil. Mas está marcado o impedimento. Haalandinho para cima de dois. Distribuindo ela para o Wanderson. Bola na área. Quase um golaço do Rodrigo. Saiu mal ali o Brasil. Bola com Gana para fazer o gol do empate. Inacreditável. E após o vexame na Copa da Última Copa. O Brasil está nas oitavas de final. Com Vitor Roque na artilharia. Quatro gols marcados. E liderança no nosso grupo. Deixando a França em segundo. Vamos encarar país de Gales. Nas oitavas. Tem Escócia e Coreia. Argentina e Croácia. Espanha e Bélgica. Holanda e Estados Unidos. Uruguai versus Portugal. Itália contra França. E Alemanha e Nigéria. O Brasil começa pressionando. Aí tem jogada. Wanderson para cima deles. Corre até a linha de fundo. Mete cruzamento. Haaland perdeu. Mais uma bola. Iniciada aí novamente pela ponta direita. Vitor Roque aparela para o Vini. Tenta o drible. Bate forte. Espalma o goleiro. Tem Brasil no ataque. Erling Haaland. Nossa, mano. Passou tirando tinta. Mais um ataque brasileiro. Todo mundo chegando, chegando junto. Vitor Roque. O artilheiro da Copa. Isola. Seleção Brasileira no ataque. Acelerando a jogada. Olha aí o Haaland. Ele faz um a zero. E vem o Brasil de novo. Vitor Roque. Boa abertura com o Alex Teles. Ele manda. Haaland. Sobe livre. Dois a zero. Mais uma tentativa. Bola que comprou o Alex Teles. Ele rola. Neymar. Bate. Bate longe. Fim de jogo. Haalandinho meteu os dois. Tira a camisa e comemora. Brasil nas quartas de final. Se chegar na decisão, a gente vai jogar. Vamos encarar o time da Escócia que eliminou a Coreia do Sul. Também tem a Argentina versus Bélgica. E meu Deus. Holanda contra Portugal. E Itália versus Alemanha. E na saída de bola, a Escócia já tenta surpreender o Brasil com esse lançamento nas costas do Militão. O 19 domina e faz. Escócia 1 a 0. Só que aos 45 do primeiro tempo, seleção brasileira trabalhou muito bem a jogada. Lionel Messi. Aí tocou para o Vitor Roque. Dele para o Vini. Do Vini. Para a rede. Escócia malandrona, hein. Camisa 4 fez fila. Sofreu a falta do Messi. Eles foram muito espertos. Bateram rápido. E o camisa 10. Só não fez que o Ederson estava ali. Na cobrança do escanteio. Escócia é toda a pressão. Cruzamento na moral, Vitor Roque. O quinto dele na Copa. O Brasil vira o jogo. E essa bola, Vitor Roque, Haaland, Haaland e rede. O Brasil faz o terceiro. E não para não. Lançamento para o Vitor Roque. Ele de novo. 4 a 1. Assistência do Messi. Fim de jogo. O Brasil está nas semifinais. Desde a Copa de 2014. Isso não acontece. E a Itália tirou a Alemanha na prorrogação. Portugal 3 a 1 na Holanda. E a Argentina eliminada pela Bélgica. Então tem Brasil e Bélgica. E do outro lado, Itália versus Portugal. Começou o jogo, hein, manos. Bora ver se o Brasil chega na final para a gente poder controlar. E tem seleção brasileira com a musiquinha. Bola na beirada. Alex Telles. Cruzamento. Haaland. No Brasil 1 a 0. É a revanche de 2018. Só que a Bélgica sabe jogar futebol. E sabe muito. Tem jogada no canto. Cruzamento. E quase o empate. Impossível o Brasil. Impossível. Vitor Roque. Segundo tempo. 2 a 0. E é só isso que teve. O Brasil está na decisão da Copa do Mundo. Pelo nosso cálculo. Seria a Copa de 2030. Cara, com o Haaland já deu uma mudança, hein. Para quem tomou um sacode na fase de grupos. Agora chegar na decisão. E contra a Itália. Revivendo a Copa de 70. E a final também de 94. A taça da Copa está lindona, né, velho? Agora controlando o time inteiro. Vamos tentar conquistar esse título. Itália vem aí no ataque com o Chiesa. Bola para o Verratti. Na linha de fundo. Encarou o primeiro. Trouxe ela. Cruzamento. Marquinhos afasta. Vamos lá, Ney. Está o Ney e o Messi de meia. As atacantes. Haaland centroavante. Vitor Roque na direita, né. Que é onde ele jogou melhor. Pega o Casemiro. Meteu essa no Haaland. Tabelinha com o Vitor Roque. Pediu o lançamento. Recebeu um bolão. Aí, botou na frente. O goleiro vem saindo. Vamos cavar. Ai, mano. Cavamos muito pouco. Donnarumma é muito alto. Itália tenta responder. Brasil pressionando aí na marcação. Olha onde está o Vini para ajudar. Alex Telles sai para dar o bote. Casemiro também está. Melhor para o Cazé. E agora tem, pai. Lança. Mete bola de novo o Vitor Roque. Domínio ali. A gente perdeu tempo. Escanteio para a Itália. Vem bola na segunda trave. Marquinhos tira. Messi completa para o Haaland. Só está ele, né? Já distribui ali para a Itália. Brasil pega. Tem jogador caído, mas é da nossa seleça. Vai, mano. Encaixa esse contra-ataque. Vini Júnior. Boa com Alex Telles. Quem vem para o meio. Todo mundo marcado. Alex Telles traz ela para o Haaland. Tocou. Vitor Roque. Já viu o Wanderson disparando. Bola para ele. Caiu. Pediu o pênalti. Mas jamais, né? Jamais o juiz vai dar. Antigo Vitor Roque. Tocou de ladinho daquele jeitinho. Lionel Messi. Dele para o Ney. Ah, parou para o Vini. Vai bater. Preferiu o tapa no Haaland. Dominou. Olhou. Rede. É gol do Brasil. Gol de Erling Haaland. Itália tenta. Bola na área. Ederson fica com ela. E já sai, hein? Para o Cazé. Casemiro Neymar. Está marcado. Tocou no Vitor Roque. O Haaland pede. Esticada para ele. Faz o giro. Tenta o drible. Cava a falta. Messi. Vitor Roque. Vitor Roque. Messi de novo. Dá para experimentar dali. Que chutaço do Messi. Lançamento para o Belote. Defesa do Brasil. Está de sacanagem. Também um foguete, né? O cara empata o jogo. Tem mais Itália. Vini Junior marcando. Eles quase viram o jogo. É hora de acelerar o lance. Vamos, Braza. Está encostando ali o Neyzinho. Está sozinho. É o Vitor Roque, aliás. Ele toca para o Vini. Do Vini para o Vitor de novo. Devolveu para o Vini. Está velhinha na moral. É gol do Brasil. Vini Junior. Junto do craque que decidiu a Copa. Vitor Roque. Tabelou na moral. Ele, mano, deve estar sendo artilheiro. A gente vai conferir isso depois. Vai ter cruzamento aí na área. Bola de fora dela. Tirou bem. Vem mais a Itália, cara. Lucatelli. Errou. Agora. Agora, mano. Agora já era. Vitor Roque. Bota o Ralandinho para disparar. Ele vem. Ele escapa. Ele foi pego. Levantou. Seguiu no lance. Ele tem raça de Uruguai, o Raland. Traz ela para o meio. Não. Não chega para o Neymar. Todo mundo da Itália no ataque até os zagueiros. Bola sobrando para o Ney. Neymar. Vitor Roque. Vitor Roque. O artilheiro da Copa tabelou com o Raland. O Raland quer me matar, velho. Mandou lá na frente. Mas aí Vitor Roque capricha. Ela não... Ah, mano. Passou um pouquinho o Raland. Ela veio atrás dele. Brasil de novo no ataque. Para não deixar a Itália tentar mais uma. Casemiro briga. Se esforça. Ganha essa. Vitor Roque. Raland. Raland abre bem com o Wanderson. Vai, Brasil. Mata o jogo, Brasil. Mata o jogo, Brasil. É contigo, Vitor Roque. Está marcado. Rolou para o Messi. Agora, bate e colocado. Explode na defesa italiana. Pode ser agora, hein, mano. No capricho. Lionel Messi. Bola subindo. Casemiro não alcança. Alex Telles no rebote. Já preparou para o Messi. E está dentro da área. O Messi rolou para o Raland. Para a mata. Para acabar o Brasil. É hexacampeão mundial. A Itália sofre a terceira final diante do Brasil. 70, 58. Aliás, 70, 94. E agora, entre aspas, 2030. O Neymar com 38 anos. Está aí, ó. O Neymar como capitão do Brasil levanta o Hexa. E ele que imaginou em 2026, mas conseguiu 2030. Brasil comemorando. A gente precisou do Messi e do Haaland, né? Dois estrangeiros para conseguir alcançar o Hexa. E Portugal ficou com o quarto lugar, porque o terceiro deu Bélgica 2x0. O artilheiro foi realmente Vitor Roque com 7 gols. O Haaland fez 6. E o líder de assistências também Vitor Roque e Alex Telles. Cara, que Copa fez o Vitor Roque, hein? Dá para ver que na vida real ele pode fazer isso também. Que o cara tem um talento incrível aí. Só dá uma lapidada. Ele vai arrebentar na próxima Copa. Tamo junto, rapaziada. Comente aí. Eu assisti até o final. Quem assistiu para ganhar aquele coraçãozinho maroto. Valeu. Obrigado. Deixa o like. E até a próxima. E má.